Salve, salve galera! O canal Anderson 10 aqui é pra um vídeo super bacana pra vocês Se vocês gostaram galera desse vídeo Se vocês possam estar deixando o like pra estar ajudando o canal Se vocês possam galera também se inscrever no meu canal Galera, resolvi fazer o seguinte Como vão jogar Flamengo e Inter, né? Pela 37ª rodada do campeão do Brasileiro Eu decidi fazer um mano a mano, né? Posição por posição Pra ver, né? Quem é melhor, né? Jogador por jogador Espero que vocês gostem Se vocês gostaram, compartilhem o meu vídeo Pra que mais pessoas possam estar vendo o meu trabalho Desde já agradeço a todos, beleza? Vamos lá Goleiro August Souza contra Marcelo Lomba Apesar de August Souza ser um bom goleiro, né? Novo ainda, vai evoluir muito Os dois hoje são do mesmo nível, né? Mas eu acho que o Marcelo Lomba Ainda é mais goleiro, né? Mas o August Souza vai evoluir muito ainda Porque é muito novo, né? Acho que... Mas eu fico com o Marcelo Lomba Lateral direita Eu fico com o Rodinei Ou Isla Eu acho que os dois também Se comparam, né? São do mesmo nível Mas acho que o Isla É mais experiente, né? Mas acho que eu fico com o Isla Porque pra mim é mais... São do mesmo nível Mas o Isla Por fato, né? De... De ter jogado, né? Na Juventus e tal O cara... Na hora da decisão O cara... Por vários fatores Eu acho que o Isla Ainda é mais jogador Não muito, não A discrepância Mas eu acho que é mais jogador Que o Rodinei É... Zagueiro, galera Como... Pra quem não sabe, né? É o... Tanto o Cuesta, né? Zagueiro do Inter E o Moledo O Moledo tá machucado O Cuesta, ele pegou O terceiro cartão amarelo Então ele não joga Então... O Inter vem com uma zaga Totalmente... É... Inédita, né? Uma zaga que nunca jogou junto Uma zaga bem nova É... Entre... É... Lucas, né? O nome do rapaz lá Que vai jogar É... Lucas Vivero O nome do zagueiro, né? Um zagueiro novo Contra o Rodrigo Caio Aí eu fico com o Rodrigo Caio Que é muito mais jogador Apesar do garoto lá, né? Ainda vai, ainda, né? Tá começando sua carreira Mas o Rodrigo Caio é mais zagueiro É... Outro zagueiro, galera Do Inter É... Tem muitos ainda opções O Abel Braga, né? Mas quem vai jogar É o... É o Zé Gabriel, né? Outro zagueiro Então entre Zé Gabriel E... É... Vamos botar aqui Do Flamengo na zaga Vamos colocar... É... O Arão O Arão Apesar de não ser zagueiro de origem, né? Ele tá fazendo um papel Bem interessante Na zaga do Flamengo Ele tá dando segurança À zaga Eu fico com o Arão Então tá... É... Tá 3x1 pro Flamengo, né? Agora na lateral esquerda É... Entre Eu acho que vai jogar No... Não sei se é o Wendel, né? Volta, né? De suspensão Que ele foi expulso contra o Sport Eu acho que o Wendel, né? Vai jogar contra o Felipe Luiz Aí... Eu acho que não tem nem comparação, né? O Felipe Luiz, pra mim, né? É um dos jogadores mais inteligentes Jogando futebol É... Dentro do futebol brasileiro É um jogador que ele... Arriba a cabeça Ele é bem inteligente pra jogar Sabe? Ele... Não é rapaz É um... Apesar da sua idade Mas é um... É um lateral bem... Seguro Apesar de tecnicamente também Ele ser acima da média Eu fico com... Com o Felipe Luiz, né? É um padrão pro Flamengo, né? Agora vamos pra primeira zaga Agora é uma briga boa agora Agora chegou, né? Entre Patrick e Gerson É... Vamos botar Patrick e Diego Ribas, né? Eu acho que além também O Diego Ribas e o Patrick Apesar do Diego Pela sua carreira, né? Ter jogado na Alemanha Ter jogado... É... Na... Na Espanha Ter jogado também na Inglaterra, né? Por ser um campeão que ele é Ter ganhado praticamente Quase tudo o Diego, né? É... Eu acho que o Diego ainda é mais jogador Mas o Patrick também Não fica muito atrás, não Um bom jogador também Mas eu fico com o Diego, né? É... Vamos lá pro... Pro segundo volante, né? É... É... É Denilson e Gerson Aí também é outra disputa Que pra mim não tem... Apesar do Denilson ser um belo jogador Um... Um jogador que tecnicamente também Ele é muito bom Ele é muito... Tem muita raça É... O Gerson Eu acho que no Brasil Na posição do Gerson Ele é melhor que todos O Gerson Ele... Ele... Ele não é só bom Tecnicamente Ele tem força, sabe? É... Eu fico com o Gerson Mas o Denilson Pra ressaltar O Denilson também é um... É um belo jogador, né? Um jogador que também... É... Tá muito atemporizado no Internacional Então... É uma disputa bem interessante Agora galera Vamos pra beira de campo, né? Vamos agora pro... Pro lado, né? Bruno Henrique Ou Marcos Guilherme Aí eu não vou nem falar Comentar porque eu não... Acho que nem larga O Bruno Henrique É muito mais jogador É... Pra Chedes E Everton Ribeiro Acho que... O Everton Ribeiro Pra mim... É... É o... Na sua posição também É um dos melhores Então... Eu acho que não tem comparação É... Agora como... O meio articulador Aquele cara O cérebro do time Centralizado É... Thiago Galhardo Ou... De Rascaeta Quem é o melhor? É... Pra mim não tem Eu acho que o... O Galhardo Ele tá... É... Jogando muita bola Nessa temporada Nessa temporada 2020 Barra 2021 Um jogador que apesar De ter mais de 30 anos Um jogador que ele tá Demonstrando um bom futebol, né? Levando o Inter, né? A ter chance de ser campeão, né? É... Como líder ainda que era Mas... Eu acho que o de Rascaeta É muito mais... É... Um meia, né? O... Um aquele meia, né? Antigo, né? Articulador Que arriba a cabeça É... Que procura, né? O atacante Mas eu acho que o de Rascaeta É muito mais jogador É... Acho que até os próprios Torceiros do Internacional Vão concordar comigo Que o de Rascaeta É contra o Thiago Galhardo É... Apesar do Galhardo, né? Não merecendo o Galhardo Mas o... O de Rascaeta É... 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 O cara... É... Ele do nada Ele pode meter uma bola Para o atacante Sabe? Tipo uma mágica O cara que é o acima da média O extra classe, né? Apesar de... Contra o Corinthians Ele não jogou muita bola Mas... Acredito que no jogo de domingo Ele vai arrebentar É... Força uma posição, galera Até agora, né? O Flamengo Está ganhando de goleada De... Só o Lomba Que ganhou, né? Agora vamos lá Entre o centroavante É... Yuri Alberto Ou Gabriel O Gabigol Quem é melhor? Aí também É outra Para mim Apesar desse garoto Naquilo do Santos É... Ser um atacante Que está fazendo Seus gols, né? Um atacante que É... É grande, né? Tem presença de área Mas eu acho que o Gabriel É um jogador que É... Para mim Ele é quase completo Ele só não bate Com a perna de lei, tá só? Mas ele É um jogador Que ele vem Ele sai da área Pega a bola E cria a jogada Para o time Ele não fica lá Esperando a bola Como um centroavante Aqueles... Centroavante antigo Que estava só esperando a bola Para meter o último... Último passe Não Ele sai Ele... Ele cria a jogada Sabe? Ele... Ele abre, sabe? A zaga Ele sai da área Faz... Pega a bola Arma a jogada Para o time Cai nas pontas Tanto na esquerda Como na direita É um jogador versátil, Gabriel Apesar de tecnicamente Ser melhor, né? Do que... Do que o Yuri Alberto, né? Mas esse Yuri Alberto também Ele é novo ainda, né? Um jogador que ainda vai evoluir muito ainda Mas... Hoje... O Gabriel Ele é muito melhor É mais jogador Do que o Yuri Alberto E assim a gente fechou, galera O Flamengo ganhou, né? De 10 a 1, né? Mano a mano, né? É... Só para ressaltar, né, galera? Que essa é a minha opinião, né? Não quer dizer que... Outra pessoa possa... Que eu possa estar falando... É a minha opinião Do que eu vejo de futebol É... Outra pessoa pode achar diferente, né? De discordar E isso é que é legal do futebol, né? É... É... E entre o Tepni, o Rogério Senna e o Abel Braga Eu acho que também... Eu acho que o Abel Braga está fazendo um trabalho muito bom, né? Pelas peças internacionais, né? Pelo time do Inter ser inferior ao Flamengo Eu acho que o trabalho do Abel Braga está sendo muito interessante no Inter Mas... É... Eu fico com o Abel, né? Para não ficar discrepância tão grande O... Deu, né? Deu 10 a 2 Flamengo, né? É isso, galera O que eu tinha para falar de hoje É... Só ressaltando que... Como eu falei, né? É... Se alguns torcedores do Inter Virem... É... Esse vídeo e ficarem... É... É só a minha opinião É só o que eu acho do que... Do que é o futebol Sem clubismo Sem, sabe? É o que eu vejo de futebol É o que eu enxergo É o meu prisma para o futebol É... É... Não sei se você vai concordar Mas esse... É o que eu penso é isso Eu acho que o Flamengo É bem superior Em todas as posições Menos no gol, né? Mas a gente também pode também, né? Botar um empate técnico Entre o gol Mas eu fui com o Lomba É isso, galera Mais uma vez A satisfação Falar com todos vocês Beleza? Fiquem todos com... Com Deus, beleza? Valeu! É nóis! Tchau! Tchau! Tchau!